A Mãe da Terra é a Chão, que é o amor A gente se tornou a pegar, ouvi sua canção da dor É a Mãe da Terra é a Chão, que é o ciclo da dor E leva a Mãe da Terra é a Chão, que é o amor A gente se tornou a pegar, ouvi sua canção da dor E leva a Mãe da Terra é a Chão, que é o amor Me leva pro, me leva pra você Agora, pra ter fruta, fruta, do ar Te leva, seu bem Me leva pro, bruda